Vamos falar então um pouquinho de Copa do Nordeste, ontem o Ceará estreou de goleada. Chando a rodada, o Salgueiro fora de casa venceu confiança por 1 a 0, gol de Willian. Já o Ceará, em casa, goleou o Sampaio Correia. Felipe Silva abriu o placar com um golaço. Vitor Feijão aproveitou o cruzamento para mandar para a rede o segundo. Depois do lançamento, Ricardinho matou no peito e bateu por baixo do goleiro, 3 a 0. Ricardo Bueno com tranquilidade fez o quarto e olha só a jogada do quinto. O goleirão do Sampaio foi procurar a bola lá na linha de fundo, perdeu o lance e voltou só observando o Ricardo Bueno marcar mais um. Seu segundo no jogo, 5 a 0 Ceará. Tá aí André, Ceará estreou muito bem, né? Com goleada diante do Sampaio Correia e o Lisca continua no comando, né? O Ceará é um dos favoritos para conquistar a Copa do Nordeste? Claro que é muito cedo, né? Começou dia 15, né? A Copa do Nordeste. É verdade. Ele é um dos favoritos porque é um time de primeira divisão, está com a base do ano passado, ainda deu uma reforçada. É um dos times fortes. Só que a gente sabe, a gente já acompanha, né, Luciana? A Copa do Nordeste é, ela é às vezes imprevisível. Existem equipes que ninguém dá nada por elas que depois elas chegam nas fases finais da competição. Exemplo, o Campinense, que tem uma tradição muito grande na Copa do Nordeste. E quando chega na fase de mata-mata, tudo pode acontecer. Porque lá são verdadeiros clássicos de um estado para o outro, clássicos interestaduais. E às vezes as surpresas aparecem. Mas na maioria das vezes, o melhor vence. E o Ceará está entre as melhores equipes do Nordeste e é, sem dúvida, uma das favoritas na competição. Uma coisa foi essa, uma prova foi essa goleada aí de 5 a 0 no Sampaio Correia. E aí o que a gente continua também observando é o público, né? O público na Copa do Nordeste sempre é muito apresentável, né? Em todos os jogos, a torcida vai nos estádios e isso não acontece muito no Campeonato Brasileiro, né, André? É um exemplo na Copa do Nordeste que acontece. É, a galera gosta, né? Por causa dessa rivalidade regional. E isso acaba incentivando os campeonatos estaduais do Nordeste. Porque a qualificação para participar dessa competição vem através dos estaduais. E aí as equipes lutam com unhas e dentes para conseguir ficar bem posicionada no Campeonato Estadual para ganhar a vaga na Copa do Nordeste. Por exemplo, no ano passado, Fortaleza não disputou a Copa do Nordeste porque não conseguiu a vaga no Estadual. vai perguntar lá para o Fortaleza se ele não vai levar a sério o Campeonato Cearense. Não vai brigar para conseguir uma vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. Já que nessa o Fortaleza está participando.